O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Estatuto da Pessoa com Câncer. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto? Márcia Fernandes traz as informações ao vivo pra gente. Oi Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa lei, ela cria o Estatuto da Pessoa com Câncer, que tem o objetivo de efetivar políticas públicas de prevenção e combate a essa doença que fere tantas famílias, tantas pessoas aqui no Brasil. Essa lei, ela determina a obrigatoriedade do atendimento integral no Sistema Único de Saúde, no SUS, e que deve incluir dentro desse atendimento o atendimento médico e também psicológico, assistência médica e psicológica, além disso, acesso a procedimentos especializados, medicamentos, além de todo tratamento adequado. Essa nova lei, ela começou a vigorar ontem mesmo com a publicação no Diário Oficial da União e traz como direitos fundamentais às pessoas com câncer o diagnóstico precoce, o acesso a informações, a tratamento adequado e também informações transparentes sobre a doença, além de assistência social e jurídica. O Estatuto, ele também prevê, Renata, que há articulação entre países e outros órgãos, órgãos dentro do Brasil, entidades, e também essa ligação entre o Brasil com outros países para a troca de tecnologias, de ideias e de conhecimentos sobre a prevenção e o tratamento dessa doença. Um outro ponto assegurado no caso das crianças e dos jovens com a doença é o atendimento educacional em classe hospitalar e também ou em regime domiciliar. A medida também atribui ao Estado o dever de desenvolver políticas públicas de saúde, ações e campanhas preventivas, além do acesso universal, igualitário e gratuito aos direitos de saúde. Renata? Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações.